Nesse verão decidi fazer algo de diferente, decidi ficar aqui na minha casa, na minha piscina, tomando meus bons drinks e curtindo esse verão maravilhoso aqui no Piauí, dividindo com vocês esses momentos meus Gente, essa água está cheladíssima Vou tentar mergulhar Ainda houve boatos de que eu estava na pior Se isso aqui está na pior, porra, o que quer dizer está bem, né? Mas a verdade é que Luiz Amarillac você arrasou nesse bordão E seu coração? Está na merda, meus sentimentos estão sim na pior E alguém te deixou só? Eu não quero nem saber, mas o problema eu vou resolver E eu vou atrás de você Senhor, quando eu pedi para prolongar o feriado de carnaval até o final do ano Eu estava brincando e agora eu estou me lamentando que eu estou me lascando e o filho está me torando Aí agora eu fico só aqui em casa enclaracada na escola Para ver se desse redonda Porra, deixa de onda Felipe, do tédio, vem me tirar Ave Maria, deixa eu chamar a minha alegria Que ele tem nome, sobrenome, endereço e número de telefone Mas espera aí que eu vou expulsar para tu deixar de se danar O que é que essa doida vai fazer? Eu estou pagando para ver A velhinha é uma gracinha, mas se ela ficar brava eu fico pinhaninha Tem que ser tudo o jeito que ela quer Porque se ela bater o pé, aí já sabe como é Ah, Maria, não estou aqui pensando como dói Se apaixonar por um boy Eu estou descontrolada, cai Se for beber, não beba Mas se beber, não dirija Olha, bichinho, que eu estou caída Não estou boa Valene, derroxente, fiquei forte e zoada Não pode, não Olha, olha aqui, ó Close, isso, mostrando esse saltão Salto 30 Olha só, bicho, ela é caída Está com quebrante, é? Oh, gente, olha Oxi, oxi Olha, para mostrar aqui o close, o saltão Para mostrar que está acima da cabeça do Cristian Dentu Olha A bicha quer mostrar que não desce do salto, hein? Salto 30 da Havaiana Passando recalcada no inimigo Isso, não está louca, hein? Olha, rodopeando, bicha Oh, gente, mulher Olha, se abaixando aqui Vai, vai catar a ratinha, vai Vai catar no início Cate, vai fazer isso, vai Vai lá Oh, bicho, olha Gente, eu estou passando a vergonha Ai, que mico, gente Agora, segundo, deixa eu voltar para a minha realidade Eu, hein? Estou fervendo água quente Para jogar no tolé de gente Eles estão brincando e eu não estou cochilando Eu sou boa Mas se me estressar, vai ter que pagar A água já está fervendo Eu vou dar o que estão querendo Ah, Felipe Tu quer ver o baião? Depois tu vai comer pirão Ah, pop Tu está achando que eu sou retardada? Pois agora eu estou virando a galinha escaldada Felipe Enquanto tu existir Eu não vou desistir E agora? Tu ainda vai existir? E após o Felipe está vendo Não posso ver o macho Que eu fico toda me tremendo Eu não vou... Não vou...